Notícia não para, deixa eu ir a cidade de Uberaba, na madrugada de hoje, por volta das três e meia da madrugada, um depósito de água pegou fogo lá na cidade, de água mineral. A Gabriela Francis tem mais informações, Gabi, ainda não se sabe o que teria acontecido, por que, o que teria motivado as chamas, mas a destruição foi gigante e deu um trabalho enorme para os bombeiros. Ao lado da Gabi, Sargento Elias, para trazer as informações e explicar sobre esse trabalho. Bem-vinda e bem-vindo. Ótima tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu? Um incêndio de grandes proporções foi registrado ainda no início da madrugada de hoje, aqui na cidade de Uberaba, no bairro Estados Unidos. Eu estou aqui com o Sargento Elias, do Corpo de Bombeiros, que vai poder contar um pouquinho mais sobre tudo o que aconteceu lá no local para a gente. Sargento, no início da madrugada ainda, que a informação desse incêndio chegou para vocês, qual foi a situação encontrada pela equipe assim que chegou no local? Boa tarde para você. Boa tarde. Esse incêndio iniciou por volta de 3h20 da manhã, na região central de Uberaba. Deslocamos aí 4 guarnições para o local de CBU, 2 caminhão-bomba para combate a incêndio e uma viatura de salvamento que auxilia nas diversas situações aí, até mesmo para a procura de vítimas. Ao chegarmos no local, deparamos com o telhado, já havia caído parte dele, pois a caloria lá dentro, o incêndio já estava bem avançado, as portas totalmente fechadas, como trata-se de um prédio antigo, essas portas aí estavam com difícil, foi necessário a entrada forçada, ou seja, arrombar uma das portas para termos acesso aí de entrar com as mangueiras e iniciar o combate a incêndio. E ainda não há nenhuma hipótese do que pode ter provocado esse incêndio, ou se mesmo ele poderia ser criminoso? Não, não foi possível fazer esse levantamento, pois o material que tinha lá dentro são garrafas de água, galões de água, foi queimada uma motocicleta também, bicicleta, geladeira e alguns outros pertences aí do prédio. Porém, nós acionamos aí devido a caloria intensa que houve no ambiente, a possível dilatação das paredes, acionamos a defesa civil e acionamos também a perícia técnica da polícia civil para estar comparecendo lá e fazer a averiguação da causa do incêndio. E durante a ocorrência foi constatada alguma vítima nesse local? Graças a Deus não houve vítimas, não encontramos nenhum proprietário no momento. O local estava totalmente fechado e sem vítimas. E assim que a equipe chegou no local, foi observado algum sistema de prevenção de incêndios lá nesse local que pudesse ter contribuído para que não ocorresse essa situação? Olha, trata-se de um prédio muito antigo, com mais de 200 metros quadrados. Como eu te falei, região central, tem muitos prédios antigos. Esse prédio não foi observado nem um meio preventivo no interior do prédio. E essa ocorrência, então, finalizou depois de quantas horas? Foi um empenho, um trabalho muito árduo ali da equipe do Corpo de Bombeiros? Como é que foi essa situação? Foi um trabalho bem longo, duraram mais de duas horas. Gastamos em torno de 15 mil litros de água. Quando já estava clareando o dia, nossas equipes conseguiram realizar a extinção total do incêndio e o rescaldo aí para evitar nova reignição. Muito obrigada pelas informações, Sargento. Então, Rafael, a gente continua acompanhando essa situação para que assim que tivermos novidades até sobre o que poderia ter causado esse incêndio tão grande aqui na cidade, a gente possa trazer aqui para os nossos telespectadores. Rafael? Obrigado, Gabi, pelos detalhes. Agradeço, Sargento Elias, ao vivo, pela disponibilidade de estar conversando com a gente aqui no nosso Balanço, trazendo aí todo esse trabalho que foi feito. Mas o mais importante é que ainda bem que era madrugada, ninguém estava no local, ninguém ficou ferido. Mas que susto, hein? Olha o local, olha só. As imagens que foram registradas, muito prejuízo, muito prejuízo. Vamos lá.